Eu sou Marcos, sou colaborador do Abrigo Casa do Caminho, aqui de Pará de Minas. O Abrigo, ele atende adolescentes que são retirados de suas famílias pelo Conselho Tutelar e pelo juiz, por problemas, alguns problemas familiares, e que são violados os direitos desses adolescentes. Então, eles são colocados transitoriamente lá no abrigo, até que se resolva esse problema, esse abrigamento, esse acolhimento institucional, e que eles possam retornar às suas casas, à sua família de origem, ou ser colocada numa família substituta. Essa família substituta seria ou uma família de sangue, tio, avô, ou não sendo possível, seria colocado em adoção. Isso é feito pela justiça, mas durante esse tempo ele fica lá no abrigo, até que sejam resolvidos os problemas dele. O abrigo está atravessando uma fase difícil, precisando de angariar recursos para resolver problemas de ordem administrativa, e por causa disso está realizando o almoço, o almoço beneficente. Foi acolhido pela paróquia Nossa Senhora Asciliadora para que possa ser realizado esse almoço lá na paróquia, lá na quadra poloesportiva da paróquia Nossa Senhora Asciliadora, mas também está sendo acolhido por toda a Pará de Minas, já que o abrigo é da cidade de Pará de Minas, não só de uma paróquia, não só de um local, ele faz parte de toda a cidade, todas as paróquias de Pará de Minas acolher através dos seus vigários e através de pessoas que estão colaborando, e esse almoço vai acontecer no dia 19, 19 agora de outubro, a partir de 11 horas na quadra poloesportiva da Igreja Nossa Senhora Asciliadora. Convidamos a todos que possam estar lá conosco no valor de 10 reais e a qualidade exigida pelo próprio vigário local e como já é feito, já é prático de se fazer as coisas com muita organização, com muita higiene e não haverá venda de bebida alcoólica, como já é adotado também em várias paróquias de Pará de Minas, e nós também estaremos nesse sentido lá na paróquia. Então convidamos todos que queiram estar presentes lá, que queiram estar almoçando, aproveitando que não há água, possam ir lá almoçar conosco, não há necessidade de lavar vazio depois. Então, convido, volto novamente, convidado a todos que possam estar no dia 19 de outubro, lá na paróquia Nossa Senhora Asciliadora, a partir de 11 horas, almoçando conosco, em prol do abrigo Casa do Caminho. Obrigado. 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 Obrigado.